Tudo bom meus amigos Pessoal do Youtube, pessoal do COS TV Temos aqui para mais um vídeo Vou fazer tudo aqui no computador mesmo Não vou usar esse negócio de duas câmeras Porque eu não sei lidar com duas câmeras E aí tem um problema lá Eu estou tentando tirar aquele raio da lâmpada ali Deixa eu ver se eu consigo Está uma bagunça aqui Como eu falei ali O aparelho de ginástica da mãe De caminhada da mãe Ela usou para botar meus coturnos de serviço Que deu uma chuva aqui Pegou e molhou Aí eu falei Mãe, vou botar para secar lá Aí ela falou assim É Aí ela falou assim Ah, vou deixar que eu boto lá para secar Eu estava ocupado, né? Geralmente quem cuida da minha Do meu fordamento sou eu, né? Mas como eu estava ocupado Ela Pedi para ela Aí Pedi para ela e ela fez aquilo ali Hoje que eu vi Ainda está uma bagunça aqui Estou até com vergonha de gravar aqui Mas Eu não tive tempo de mudar, né? Falta um Alguns dias para minhas férias, né? Pode ser que eu mude Mas enquanto isso Vamos fazer o vídeo E hoje eu trouxe aqui para vocês Um vídeo Que Trouxe um vídeo Vou trazer aqui um Como eles falam Um review Mas eu não é um review Porque eu não vou rever Eu vou ver pela primeira vez, né? Então é um view De Frósforo Brincadeira É Palitos de frósforo Palavra Chiclé é bravo É Palavra Chiclé é bravo, né? Porque a gente Fala uma vez E vai falar sempre errado Mas é Palito que pega fogo Aí tem Primeiro me chamou a atenção Isso aqui, né? Que eu uso Na verdade Eu não uso esse Aqui Não usava Mas Chegou para mim, né? É um São Fósforos De segurança Eu pensei que era aqueles De Sobrevivência, né? Mas não Depois eu li melhor Descobri que não é De sobrevivência Né? Esqueci meu alicáter Mas deixa quieto Não tem uma tesoura Aqui Precisa de um alicáter Ah Olha que eu achei Aqui uma coisa Que eu ia Fazer Se não tiver vencido Né? Mas isso aqui Depois eu vou Dizer para você Que acaba esquecendo Pelo menos ele está ali Né? O meu alicáter Semido aqui Mas tudo bem E Achei que era Daqueles desses Sobrevivência Mas não Infelizmente Não é Mas Quase cumpre A função Né? Aí tem esse aqui Tradicional Que é um Fardo, né? Com Dez caixas Né? Tem esse Que é o mesmo Mesmo esse aqui Né? Só que esse aqui Eu não vou usar Só que isso Já só tem esse Né? Então Deixa ali Ah E aí tem esse aqui Né? Isso aqui Quando eu faço As compras Eu Eu compro Né? Para ter Um mês inteiro Né? Minha esposa Faz sete meses Que Começou a fumar Ela já fumava antes Mas faz sete meses Que ela começou A fumar mesmo Né? Por causa Devido A Problemas Com o Pai dela Né? Que faleceu E ela achou Uma válvula de escape Eu achei errado Mas tudo bem Né? Cada um Mas ela está tentando Parar também Né? Espero que consiga E aí a gente compra Né? Até mesmo Para Usar aí Né? Eu Levar para o serviço Levar para o Uma caixinha Para o serviço Né? Para Ter que fazer fogo Lá Fazer alguma coisa Né? Isqueiro Isqueiro é bom Eu gosto de isqueiro Mas É Sai mais barato Né? E Como ela está sempre Como ela está sempre Perdendo o isqueiro Né? Aí Sai bem mais barato Né? Ahn Então vamos lá Ahn O primeiro Vamos abrir esse aqui Né? Vamos fazer um Um vídeo Né? Ahn Vendo Vendo isso aqui Né? Esse aqui é um fardo Que diz aqui Ahn Contém 10 caixas Então vamos Primeiro Vamos abrir Né? É como eu disse É da caixinha Vermelha Né? Então vamos abrir Vamos contar Enquanto as caixas Vem Né? Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó Três Dez Né? Foi dez caixas Aqui Eu tenho dez caixas De Palitos de fósforo Agora já falei certo Né? Eu não Eu não vou contar Quantos pauzinhos Quantos palitos Vem por cada caixa Mas eu peguei uma aqui Aleatória E vou contar Diz aqui que vem Quarenta palitos Né? Quarenta palitos Né? Então vamos Transferir aqui De uma Caixa pra outra Então vamos lá Vou fazer meio alto Aqui pra Já tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dez Dez Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Dezenove Quarenta e um Caiu um lá no No coisa Já temos no lucro Né? Quarenta e uma Quarenta e um Trinta e seis Obrigado Fósforo Aí Vou botar direitinho Aqui pra Poder fechar Quarenta e um Depois eu pego Depois eu pego Aqui no chão Peguei mais uma Aleatória Né? Pra fazer um teste Eles dizem aqui Que Eu não vou enxergar Porque as letras Estão bem miudinhas E a iluminação não está ajudando Né? Mas eu vou Ver se eu pego Isso aqui Ele deve ser melhor coisa Aqui, claro Pra minha salvação Né? Eu adoro ler em público Aí diz aqui Ó É Mantém Longe do alcance das crianças Aquela coisa toda Que Recomendação Né? Bom Vamos ver se ele pega De primeiro Não diz aqui Que é Ah Diz ali Diz ali no cantinho Diz ali no No cantinho Que é Pelo inmetro E é de segurança Né? Bom Acabei de fazer uma cocô Acabei de botar Uma caixa na água Bom Pegar outro Vamos fazer aqui Um Um Fazer um teste Aqui Ah O fósforo tem que pegar De primeira Né? Pelo que eu Entendo Tem que pegar de primeira Riscada Acender Não quebrar Quando Depois queimar E não queimar Até o fundo Pra não queimar os dedos Vamos ver Não Tomar um pouco Mais de força Aqui Opa Esse pegou Ele tem que ter Uma inclinação Assim Porque se botar Assim Ele apaga Né? Não é vela Né? Então tem que ter Uma inclinação Assim E ele está Queimando Né? Ele está Queimando Ele não pode Quebrar Queimou Meu dedo Por isso que eu falei Que a gente tem um alicáter Bom Vamos tentar Testar Mais um É o último É dois por caixa E Eu acho Aqui Tem que ter um jeito Certo Assim Também E Vamos botar um pouco Mais de força Então Aí Demora um pouco A inclinação Assim Ó Esse não passou Caiu a ponta E também não passou, esquentou meu dedo Esse aqui é bom, é o tradicional Que eu conheço desde que eu era pequeno, mais desse 20 anos né, que eu me lembro Minha mãe usava muito, meu pai usava muito É o tradicional Esse aqui eu vou guardar Aí eu cheguei nesse aqui, que era o que a gente usava mais pra acender fogão a lenha Churrasqueira e coisa, porque ele é um palito maior, aí diz aqui Ecologicamente, diferente do outro Não vem em fardo né, vem só a caixa, mas vem com 50 palitos Que a gente já vai ver se funciona, aí diz aqui Ecologicamente Sem Sem enxofre Madeira reflorestada Reflorestada, que deve ser de eucalipto Gigante Noventa e cinco centímetros Infelizmente eu não atentei pra isso Esqueci minha régua Né Ah Mas eu acredito que o tamanho do palito não importa Por causa do Importante que ele faça fogo né Acende na primeira É a marca Paraná Que até eu queria falar Desculpa aí meu ego Meu egocentrismo muito grande Mas eu queria ver se Acredito que alguém Do Paraná Que trabalhe nessa marca Ou Que conheça todas essas marcas aqui Né, alguém que esteja me vendo Me mande pra mim Já já eu vou ver Porque até mesmo eu não Eu não A primeira vez que eu vejo Tanta Modelo de Né E Eu vi hoje E eu não sei onde eu encontro isso aqui Eu sei onde eu comprei Eu comprei essa caixa Mas Lá eu não vi se tinha E também nunca vi esse Tanto tipo de De marca De tipo de palito Né Aí como diz aqui Tem cinquenta né Também registrada pelo Inmetro Né E aí é aqui que eu queria que Se alguém pudesse mandar pra mim Né Ou Da mesa fábrica Que seria Que seria aqui ó É Primeiro aqui É madeira Né Uma caixa que Né Talvez a caixa seja de madeira Ou palito seja madeira Isso que eu quero descobrir Né E talvez se algum dia encontrar toda essa linha Eu traga pra vocês Se tiver nas minhas condições também né Por que Porque Como eu parei de fazer vídeo Não me mandaram mais o Alguns dos meus colaboradores Do canal do Youtube saíram né E aí Eles sempre mandavam Uma coisa assim A mais Porque eu nunca Nunca ganhei nada do Youtube né O que eu faço aqui é Coisa do meu Do meu salário né Do meu sustento Que eu trago do canal Muitas coisas né Que eu trazia Né Então se alguém quiser Colaborar aí com o canal Né Depois eu passo o Os dados né Aí tem aqui Né Esse de madeira Aí tem aqui o Madeira gigante Né Madeira gigante Segunda caixa aqui Eu vou tirar o clássico Para não Reflecher a luz Agora fica melhor Madeira gigante Aí o outro aqui é Bambu Bambu Aí tem outro aqui Esse aqui também Que chama atenção É plástico Né Não sei o que que Né Aí tem outro aqui ó Gigantes Que Parece que a caixa É um pouco maior Né Não sei E tem outro aqui também Que é Ponta Emborrachado Também me chamou atenção Gostaria de conhecer Esse ponta emborrachado Né Ah Esse que eu estou usando aqui Deve ser o O gigante Não Não Gigante é esse É É É É Aqui não diz a Qual que eu estou usando Mas vamos ver Eu vou continuar Continuar o vídeo Que é Eu estou meio enferrujado Gente Pô Cinco meses sem fazer vídeo Né Contei cinquenta Vamos contar então Vamos contar aqui cinquenta É É Tem a ponta Esverjada Vamos ver então Conta aqui cinquenta Ele tem também uma trava na De borda né Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Dez 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 41, 42, 43, 44, 45 45, tá aí uns no chão 45, 46, 47 48, 49, 50 Então vamos lá Vamos botar de novo na caixa Esse é do Fosforos Paraná Vamos ver esse esquisito aqui Ele disse que pega de primeira Então vamos ver Rapaz, não é que pega de primeira mesmo? Até eu me assustei agora É, mas ele não queima até o fim Vamos ver mais um aqui Ah, e ele só tem um lado De acender, ó O outro não tem Vamos ver então Nem usei uns 2 cm Quase sentindo a borda da caixa Olha, ele já está queimando mais É isso que a gente quer Olha a chama dele, ó Bem grande Ele não pode estourar a ponta Não passou porque queimou meu dedo Tá Então esse aqui Ó Paraná, esse é Passou também Vou botar aqui Agora tem esse aqui que Me chamou a atenção Que eu deixei por último Ah, esse aqui é o Como eu disse De segurança, né É Billy Da marca Billy Aí Aqui Aqui atrás tem até um modo Como se Uma instrução Né Ah Dele Vem 40 Né Mas esse aqui eu já contei Ele sempre passa de 40 Né Então Eu não vou contar Né Porque ele sempre passa de 40 E aqui diz assim Que ele é um palito De palito Na que na verdade Ele é um palito Né O fósforo está aqui Né O fósforo está aqui Isso aqui também Tá E aqui é só O Propelente Né Que Às vezes é De enxofre Salitro Né Isso aí eu já não sei E Diz aqui ó Que ele Tem que Queimar Na primeira Né Acender na primeira Não pode quebrar A ponta Ah Ele tem queimar até Mais ou menos aqui Né Apagar antes de Queimar o dedo Né Tá tudo escrito aqui Né E ele tem uma instrução Que a gente tem que fazer assim Né Nesse Sentido Então vamos lá Ó Também Pegou de primeira Né É uma chama grande Né Ele queima até um Considerável mesmo Pegar fogo em papel Alguma coisa Né E ele tem que apagar Antes de chegar No meu dedo Né E Nesse Não passou Ou É por causa do salicátrio Vamos ver uma coisa Aqui Vamos ver Segundo Também pegou Agora eu pego isso aqui Pego dois aqui Aqui E vamos botar aqui Também Ó Apagou antes de chegar No meu dedo É isso que a gente quer ver Vamos pôr mais um Pegou de primeira Também Vamos pegar aqui Os palitinhos E vamos lá É De fato Né Apesar do alicátrio Mas Ele não quebra Deixa eu pegar Que vai fazer uma quebra Ó Continua firme E de fato Pegou fogo nos outros Que não eram dele Né Que era do outra marca E Não foi até o fim Claro que Ninguém vai Segurando a pontinha Aqui também Né Mas Dá uma segurança Né E é isso aí gente Trouxe aqui Pra não O vídeo Desculpa aí O vídeo meio Improvisado De última hora Né Mas é isso Que eu queria trazer Pra vocês Aí Então tá Até a próxima Então E Desculpa aí Que eu to meio Enferrujado Pra fazer vídeo Né Seis meses parado Não O cara perde a mão Como eu disse Né E é isso aí então Até mais Ah Já ia me esquecendo Quem quiser Voltar Patrocinar o canal Dê uma olhada No Alguns vídeos Antigos Que Tem lá Não mudou nada O Tal número Meu telefone Daqui Né É 014 55 Pode ver Santa Maria Né 014 55 Código 55 Que é o código Sinal Maria 991 014 Não Desculpa Agora vai É Avião e coisa Passando Não dá É 014 55 991 48 49 9 12 Fala 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 Com o Darlon É E Ah O meu e-mail Que é Darlon 1 Arroba É Hotlook Ponto Com Ponto Br Não tem Br Só Ponto Com Né E Tá lá Gente Quem quiser Me fazer Sinal Ou Manda Algum Comentário No No Vídeo Que aí Fica mais fácil Também Para mim ver Eu estou sempre Olhando os comentários Também Quem quiser E não Entendeu Nada Que eu falei Mas quer Patrocinar Vai lá E comenta Um vídeo Eu quero Ser patrocinador E é E é isso E é isso Temos Até mais Tchau Tchau Tchau